Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo da semana do Paradiddle que está entrando para a Quisena, quase um mês do Paradiddle. Mas o vídeo de hoje eu vou trazer o In War Paradiddle, o Paradiddle para dentro, que é a primeira variação do Paradiddle simples na bateria em Groove. Eu escrevi 10 variações bem simples em que eu vou demonstrar agora para você. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ao final, executei em 120 bpm, apenas para você entender melhor o sentido musical do exercício. E só aproveitando a ocasião para trazer uma informação bem simples, mas interessante. Todo exercício lento, nós entendemos uma sonoridade. Quando aceleramos o andamento, facilita o sentido musical do exercício. Por isso que eu executei em 60 e o número 5 em 120 bpm. Eu espero que vocês tenham gostado. O link para você baixar esses exercícios em PDF está aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixe suas dúvidas, seus comentários. Um grande abraço e Deus abençoe.